Milton Viola Fernandes, o Milor Fernandes, foi um dos pensadores mais brilhantes do Brasil. Foi jornalista, cartunista, humorista, desenhista, artista plástico, tradutor, escritor e sabe lá mais o quê? Se estivesse vivo, faria 100 anos neste dia 16 de agosto. O artista nasceu na cidade do Rio de Janeiro, onde passou toda a sua vida. Mas a genialidade dele foi muito longe e continua atual com as frases que se tornaram célebres. Duas delas são, abre aspas, a vida é uma doença terminal e o homem é o único animal que ri. E é rindo que ele mostra o animal que ele é. Fecha aspas. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais de Milor Fernandes. Milor Fernandes começou a carreira muito cedo. Atuou por 70 anos em grandes jornais e revistas como o Pasquim, o Globo e Veja. Para expor as mazelas da sociedade, Milor se valia da sátira e da ironia. A cegonha é sem vergonha. Não solta plumas, não pia. É indiferente e fria. Só tem uma preocupação. População, população, população. Alarma na cidade. Está graçando uma epidemia de felicidade. Isso são textos do Milor que eu guardei até hoje de cor. O Milor era um atirador, um lobo solitário. Ele não é goberfio como outros que se ligaram a causas coletivas e tal. Ele também não disse nunca que era outra coisa. Ele tinha uma independência, um individualismo do bem que ele tinha. Ele denunciava as coisas, fazia tudo. Não tinha compromisso com o partido, com isso, com aquilo. Mas ele era de uma inteligência. Ele mesmo falava assim, em vez de Milor, eu deveria me chamar bulbo raquidiano. Que é um pedaço do cérebro que pensa e tal. Usando desenhos originais e frases de efeito, Milor publicou grandes sucessos, como o Livro Vermelho dos Pensamentos de Milor, de 1978. Sem Fábulas Fabulosas, de 2000, e a Entrevista, de 2011. Milor desenhava com a alegria de uma criança desenhada. Os cartunistas brasileiros sempre citam como referência o cartunista europeu Stenberg. Mas a única pessoa, uma das únicas que tinham alguma influência do Stenberg era o Milor. Os outros tinham influência do André François, que é outro cartunista. Mas era chique citar Stenberg. Só que na minha concepção, o desenho do Milor, que à primeira vista parece o desenho de alguém que não sabe desenhar, que parece o desenho de uma criança, é melhor do que o Stenberg. Porque para nós, o Milor é eterno. Não tem um humorista no Brasil, e mesmo os não-humoristas, que não foram influenciados pela fluência verbal, pela língua, o cuidado com a língua que ele tinha. Ele colecionava dicionários. E ele era ateu. Ele disse que teve um grande alívio quando ele ficou órfão, escondeu debaixo da cama e chegou à conclusão que Deus não existia. Só que, pelo que eu tenho notícia, o apartamento dele, onde ele tinha sua vasta biblioteca, sua coleção de dicionários foi vendido, está parecendo um fantasma. Um gringo que comprou está assustado. Os livros estão voando da parede. Então, Milor, eu queria ter visto esse momento, em que ele encontrou com Deus e falou, uai, você existe! Milor costumava dizer que todo homem nasce original e morre plágio. Dizia também, e isto é isto. E esta é a homenagem do Agenda a este grande artista. Uma charge, eu nunca me esqueci que a mãe viu o menino pintando a parede. A mãe diz, filho, o que você está pintando aí? Eu falei assim, uai, mãe, estou pintando Deus. Aí a mãe falou, uai, meu filho, mas Deus ninguém sabe como é que é. Aí o menino fala assim, pois agora vão saber. Tchau, tchau.